Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, confrontam-se hoje aqui dois interesses que é necessário ter presente. O primeiro, o do bem-estar animal. Voltaremos ainda hoje a falar de bem-estar animal porque esta é uma matéria que tem de estar na primeira linha das preocupações, seja com animais de companhia, seja com animais de pecuária ou outros. O segundo é o direito à privacidade, a que se associa o debate sobre até onde podermos ir na lógica da vigilância extrema, do olho permanente sobre cada um, sobre os seus comportamentos e atitudes. Pela nossa parte, não temos qualquer dúvida em que lado estamos quando se trata do bem-estar animal. Não temos dúvidas sobre a necessidade de uma maior fiscalização e dignadamente uma fiscalização permanente e assumida pela autoridade do Estado e não pelos matadores, para assegurar quer a saúde pública, quer todas as regras e procedimentos de maneio que garantam mínimos aceitáveis de bem-estar animal. Por isso, defendemos que, por princípio, a produção local e a dinamização das atividades primárias da agricultura, pecuária e pesca devem desenvolver-se tendo por base alimentar o mercado nacional e que a produção animal para consumo humano deve respeitar as regras do bem-estar animal e privilegiar a produção extensiva por pastoreio, o que reduz em 50% a emissão de gases com efeito estufa e potencia ao bem-estar animal. Exatamente como nos batemos contra o encerramento indiscriminado de matadores que obrigam a que os animais façam agora centenas de quilómetros para serem abatidos. Mas também consideramos que há linhas que, no que diz respeito à privacidade de cada um e particularmente aos direitos dos trabalhadores, não se podem ultrapassar. Nem se podem abrir agora portas, nem sequer janelas, por onde entrará primeiro a Câmara de Vigilância e depois não se saberá o que entrará. A existência de videovigilância nas instalações de trabalho já debatida e a bom consenso tendo ido na direcção de que isso viola os direitos dos trabalhadores. A proposta que nos é hoje apresentada para discussão não é suficiente para acalmar estas críticas. Deixar à mercê das fias ou dos empresários imagens que podem servir de chantagem, de ameaça, de pressão não é aceitável. Chegados aqui, insistimos na necessidade de dotar as estruturas fiscalizadoras do Estado e designadamente a DGAV, dos meios humanos para uma presença permanente em todo o processo do abate, desde a entrada no matador dos animais até à expedição das carcaças. Essa é, para os verdes, a melhor garantia de se assegurar as regras de bem-estar animal. Não apenas os veterinários aí destacados podem fazer sugestões de procedimentos menos agressivos, ajustando as práticas dos trabalhadores como o podem fazer em tempo real. Veja-se que as imagens de videovigilência, a não ser que tenham alguém a visualizá-las posteriormente, não evitarão nenhuma ação que provoque sofrimento injustificado nos animais. Já a presença dos técnicos especializados em possar de autoridade do Estado com formação para a sensibilização e esclarecimento, poderão fazê-lo no imediato. Diz-se. Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do CDS-PP. Sra. Deputada Cecília Meiraus, por favor. Muito obrigada. 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 Obrigada.